Bom dia a todos. Primeiramente, falando sobre os clássicos de cruzeiro e atlético, acho que tanto cruzeiro como atlético não tem conduzido bem a organização desses clássicos. Ontem a indignação foi muito grande porque nós fomos mudados de camarotes do que ficamos atualmente e, por nossa surpresa, quando chegamos existia um camarote que era o último e depois os dois próximos estávamos divididos entre a comissão técnica e a diretoria e a presidência, a vice-presidência. E, quando fizemos uma inversão desses dois camarotes, logo chegou mais torcedores de uma torcida organizada que já existia no primeiro camarote e ficamos cercados. Bom, com o intuito de ficar insultando, de atrapalhar que nós víssemos o jogo e ficaram lá fazendo isso o jogo todo. Até que, no intervalo, nós tivemos a necessidade de pedir a intervenção da polícia. Acho que até companheiros de vocês fizeram algumas imagens dos torcedores, porque eles estavam realmente bem nervosos e bem excitados. E o fato que nós acabamos não dando entrevistas no final do jogo foi que o nosso corpo de segurança detectou que um desses torcedores havia sido condenado pela morte de um conselheiro cruzeirense. E nós achamos realmente que essa atitude atingiu o fundo do poço na relação entre cruzeiro e atlético. Mas eu acho que é isso a presidência que conversamos. Cruzeiro e atlético é muito maior que isso e algo tem que ser diferente para os próximos jogos. É isso aí. Obrigado. 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 Obrigado.